No total foram removidas, ficaram aí desalojadas, precisaram recorrer à casa de familiares, é a última informação que a gente tem da Defesa Civil. Além disso, um total de 59 ocorrências foi registrada aí pela parte da Defesa Civil e é com o diretor da Defesa Civil que a gente conversa ao vivo agora, Luiz Carlos, que também é secretário de Administração e Previdência de Almirante Tamandaré, para nos explicar como que vocês estão trabalhando, qual que é o rescaldo, o cenário na cidade nesta sexta-feira. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, do evento das 24 horas, no município de Almirante Tamandaré, na data de ontem, do dia 23, choveu em torno de 159 milímetros. Foi o maior índice de chuva nacional na data de ontem. É muita chuva em pouco tempo. Nós tivemos em torno aí de quase 60 ocorrências, né? A maior delas é deslizamento de massa e inundações, 18 em torno de 24, que são movimentação de massa. Foi o que aconteceu aqui na Restinga Seca. Isso, secretário. Vai explicando pra gente, que a gente vai com as imagens ali, pra gente entender o que aconteceu então nesse ponto, que é de descida. A gente não vai se movimentar tanto porque tá liso aqui, até por segurança, mas o que ocorreu então nesse ponto? É, como vocês podem observar, nós temos aqui um decrive acima de 75%. Ele é muito alto, é um morro, vamos dizer assim. E há residências sobre ele. E aqui embaixo ele torna-se um ponto, um fundo de vale. Toda a água que veio lá de cima, ela concentrou-se aqui embaixo. Subindo aqui à esquerda nossa, nós temos em torno de seis a sete casas. Inclusive, duas estão com terra em cima, com volume de massa. Ou seja, nós tivemos que retirar imediatamente, foram socorridas daqui e é ofertado como município e a própria defesa civil. Se a pessoa não tem aonde ir, nós levamos pra abrigo. Aqui, no caso, eles foram levados para a residência de familiares. E mais as casas aqui de baixo e mais três aqui que foram inundadas. Então, agora o pessoal tá retornando. Nós acionamos os órgãos competentes. Aqui, no caso, tanto a Prefeitura quanto a Sanepar, porque houve o rompimento das galerias pluviais e de esgoto também. E que estão tomando as providências aqui, neste caso aqui. Secretário, muitas ruas alagadas pela cidade. Em algumas, parece que a rua até virou um rio, né? Quando a gente observa, tem até correnteza no meio das ruas. É a questão dos rios, das galerias? O que vocês já diagnosticaram? Nós temos aqui, principalmente, nós temos um histórico. O rio Barigui nasce dentro do nosso município. Ele veio dentro do distrito de Tranqueira até a divisa lá embaixo, Curitiba e Cotanguá. No centro da cidade, o centro da cidade de Almirante da Mandaré foi, vamos dizer assim, que ele foi construído, ou nasceu há 130 anos, num encontro de três bacias. A do Barigui, a do Pacotuba e do São Francisco. Quando há um grande volume de água, né? Por mais limpo, já foi feito, o município fez limpeza das galerias, limpeza das margens dos rios. Há um grande projeto agora também para fazer a limpeza e hidragagem de toda do Barigui. Para que isso aconteça, para evitar tudo isso daí. Só que a ocupação urbana, em cima dos rios, também isso vai ocasionar. Secretário, a gente tem um pedido específico de um morador aqui da colônia Antônio Prado a respeito da manutenção de um rio lá da região. O seu Vanderlei Carrara, que já falou com a gente, daqui a pouco tem a reportagem para a gente exibir aqui no Balanço Geral, que tem um rio lá na região da colônia Antônio Prado que está transbordando com frequência, sempre que tem chuva forte, e isso faz com que a região toda também seja atingida. Então, tem alguma resposta? Ele disse que já é promessa de campanha eleitoral, a manutenção daquela região, daquele rio, de mexer na ponte, de mexer nas manilhas. E existe alguma providência para ser adotada naquele ponto? Vocês já adotaram ciência também dessa situação? Nós tivemos a ocorrência lá da região da colônia Antônio Prado, e essa região, lá é uma região, vamos dizer assim, quase rural. E o rio existe, e há todo o processo ali dentro, houve também algumas áreas de ocupação irregular. Nesse mapeamento agora que nós fizemos, essa região entrou, inclusive hoje nós já sentamos juntamente com o secretário de obras do município, para que seja tomada a providência em cima daquilo ali, pelo menos o desastreamento próximo à ponte. Porque a intervenção no rio, nós vamos fazer todo um estudo, principalmente ambiental. Vou pedir para o Clemar vir para cá com a gente, com a imagem, para a gente gravar isso mais uma vez, secretário. É porque é um apelo lá do morador, a gente vai exibir a reportagem daqui a pouco. Pedir então para você se comunicar diretamente lá. Vai ser feito um serviço lá no rio, na região da colônia. De novo, nós vamos tomar providência, nós solicitamos juntamente a Secretaria de Obras, a Defesa Civil, que tomasse as providências, principalmente a limpeza próximo à ponte. Aí ele diz a ponte onde há uma passagem de água que tem lá dentro. O restante para todos os estudos que estão sendo feitos, para o desastreamento daquilo ali, aí tem um projeto, tem que ter projeto ambiental e de engenharia e técnico, para que seja feito isso daí. De imediato será tomada a providência próximo da ponte, para que não haja estrangulamento. Porque existem resíduos naturais ali dentro, galhos de árvores, árvores que desceram com o próprio volume de chuva. Então isso de imediato vai ser feito. É claro, nós vamos atender todas as ocorrências, são 27, só dessas 27, são 22 de volume de massa, de movimentação e daí todo um cronograma. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas dentro do período aí normal, pelo menos aí até dentro de 15 dias, tudo isso vai ser tomado nas devidas providências. Secretário, obrigada pela informação ao vivo aqui com a gente. A gente volta com essa imagem aqui, onde tem aqui um serviço de manutenção em andamento. Nós temos a reportagem, né, que eu já comentei a respeito da situação da colônia, também de outros bairros aqui de Almirante e Tamandaré. A gente entra agora com essa reportagem, então, aqui no Balanço Geral, para todo mundo acompanhar, né, qual que é a situação dessa aqui, é uma das cidades do Brasil que teve o maior volume de chuva nessa quinta-feira. Olha só. Na casa de Solange e Seu Joacir, a água invadiu o local tão rápido que não deu tempo de salvar praticamente nada. Essa é a situação de um dos maiores rios aqui da cidade, o rio Barigui, que está bem às margens da casa da dona Solange e do Seu Joacir. E a gente vê que a situação aqui do imóvel é essa, muita sujeira depois de passar uma madrugada toda alagada e o perigo de voltar a ficar ainda inundada ao longo das próximas horas. Não deu tempo de tirar nada, 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 perdimos tudo de volta, a minha casa está estralando e não tem condições. A gente está numa tristeza, não sabe mais o que fazer, porque como a gente já é um pobre coitado, que trabalha com material reciclável, a noite inteira catando material reciclável, para ter um lar, para ter uma coisa da gente, e ainda ver se perder tudo assim do nada, do nada. Em Curitiba, outros bairros registraram alagamentos e mais transtornos como Boqueirão, Centro, Rebouças e Sique. Na região metropolitana, a situação não foi diferente, como em Campo Largo e Almirante Tamandaré, o município mais afetado até então. Os comércios da região central viram a água tomar conta de tudo. Próximo dali, na Rodovia dos Minérios, um deslizamento deixou a estrada parcialmente bloqueada. Em outros pontos, motoristas se arriscaram a passar pela rodovia, mesmo com inundações. Ainda em Almirante Tamandaré, uma idosa precisou ser resgatada após parte da casa dela ser levada por um deslizamento. O terminal de ônibus da cidade e uma escola também foram atingidos pelas enxurradas. Avenida Emílio Johnson, bem no centro de Almirante Tamandaré, e a situação é essa. A chuva nesse momento deu uma trégua, mas a gente percebe todo o acúmulo de água. E segundo os moradores, está aumentando cada vez mais o nível dessa avenida que, na verdade, está mais parecendo o rio. Trânsito complicado, moradores iliados. A situação não é só aqui, no centro da cidade, não, mas também nas vias que dão acesso aos bairros. Na avenida, motoristas se arriscaram. Alguns conseguiram passar, já outros nem tanto. Fabiano voltava do trabalho e seguia os demais veículos até que passou pelo alagamento. A água era tanta que o motor do carro foi danificado. Certo? A parte do filtro era mais baixa, ele puxou a água para dentro e já era. E agora? Agora tem que ver o prejuízo de arrumar esse carro. Com tanta chuva, as ruas no entorno se transformaram em rios e quem teve coragem passou a pé ou de moto. Rosicléia é professora, devia chegar em casa no fim da tarde, mas ficou ilhada no centro de Tamandaré. Eu sou professora de creche e trabalhei até as quatro e meia da tarde e não posso ir para casa porque não posso passar porque o meu carro é baixado. Tem que esperar abaixar a água e vir para casa para descansar. Olha só, a gente volta a falar ao vivo aqui então de Almirante Tamandaré. Daqui a pouco com mais notícias também aqui da cidade, de toda a grande Curitiba. A reportagem que a gente acabou de acompanhar mostra um pouco aí de como foram as últimas horas, né? Tanto a tarde de ontem quanto o período da noite quando ainda tinha chuva muito forte em toda a região. Essa chuva não atingiu apenas casas e empresas, mas também afetou o transporte coletivo, que foi atingido aí em algumas linhas por conta desse grande volume, expressivo volume de chuva também em Curitiba. Vamos ver na reportagem. Quase seis horas de espera. E só agora moradores da cidade de Itaperu Sul, na região metropolitana de Curitiba, conseguem embarcar. Mas desse jeito, a disputa por cada lugar, de pessoas que passaram há muito tempo o momento de chegar em casa. Qual que é teu nome, Igor? Cleberton. Chegou a hora de ir embora? Verdade, ó. Desde cinco horas da tarde aqui, ó. Muito tempo esperando? Nem espera. Tanto amanhã, eu... Você trabalha com o que, Jefferson? Com o Santos Civil. Com o Santos Civil. É hora de ir embora, enfim. Nem falha. Tá difícil aí? É verdade. A primeira leva, digamos assim, dos passageiros foi. Mas os outros continuam no ponto, aguardando. No ponto de ônibus ao lado, no centro da capital, moradores da cidade de Rio Branco do Sul também esperavam. Tô desde as sete e meia aqui. Desde as sete e meia aqui. Esperando, aham. Ou seja, era pra estar em casa há muito tempo. É, pra mim estar em casa lá, muito, muito antes ainda. Há umas oito, nove horas ali. Pra mim estar em casa já. O Juan chegou ainda mais cedo. Desde as sete e meia aqui, levando churro no lombo, não é muito bom, né? Até a cobertura aqui tá pequena. Tá, tá pequena demais. A fila tava até ele atrás agora há pouco. Agora, é, passou dois ônibus, mas só tá vindo Itapuruçu agora. Agora tá complicado, vai esperar. E esta é a segunda vez que o Juan passa pelo mesmo problema. É, mês passado, se não me engano, aconteceu também. Parou tudo ali, só que era de dia, né? Agora é de noite, ficou mais complicado, né? A distância entre Curitiba e os municípios de Itaperuçu e Rio Branco do Sul é de aproximadamente 30 quilômetros. Os passageiros que conseguiram embarcar ainda tiveram que encarar o caos no trânsito, principalmente por causa do alagamento que bloqueava passagem de veículos na Rodovia dos Minérios, no bairro Mato Dentro, em Almirante Itamandaré. O bloqueio começou perto das 4 horas da tarde. Entre a noite e a madrugada, até um trator era usado para tentar diminuir o nível de água na rodovia. Presos no trânsito, alguns passageiros desceram dos veículos e caminharam. O final da fila, sentido as cidades, que ficaram praticamente isoladas, já estava no contorno norte, ou seja, um congestionamento com mais de 7 quilômetros. Um pouco antes, no bairro Abranches, em Curitiba, motoristas se arriscavam no alagamento. O trecho passa por obras. A gente viu, então, a situação também do transporte coletivo, os terminais que acabam atingidos também por conta desse grande volume de chuva, é realmente uma enxurrada que vai tomando conta de tudo. Ao vivo de Almirante Itamandaré, a gente acaba de receber uma informação a respeito de um possível bloqueio na Rodovia dos Minérios em forma de protesto dos moradores por conta desses alagamentos que ocorrem na cidade. Nós vamos para lá daqui a pouco para acompanhar, de fato, se isso está acontecendo ou não, qual que é a condição no trânsito na rodovia. E o secretário, Luiz Carlos, também, que conversa com a gente ao vivo sobre essa situação. Está sabendo já de algo, secretário, desse protesto? O que pode estar acontecendo ali na altura dos motéis, como todo mundo conhece? Não, estou tendo informação através de vocês agora. Ali é a região do Bonfim, né? É uma ocupação ao lado do rio Bariguí, em que é uma situação de fundo de vale também. A semana passada e retrasada, a prefeitura já fez uma limpeza do rio na região, inclusive, teve até um alargamento em certas curvas para que o volume de água tornasse mais rápido. Mas ali é uma ocupação irregular. Nós já foi desocupado em 2010 e é perto da pedreira ali, que eles chamam, e está dentro das margens do rio. A prefeitura tomou todas as ações e que teve ali todo próximo, mas o volume de chuva que aconteceu ontem não teve, não tem caixa de rio que suporte esse volume de chuva no prazo curto. Secretário, em caso de realmente ter um protesto lá, de estar travando o trânsito, risco até para as pessoas que ficam ali na rodovia, o que pode ser adotado? É, provavelmente daí, lembrando que a rodovia é de responsabilidade do Estado, tá? E isso daí, provavelmente, o Estado DR e a Polícia Rodoviária Estadual deverão tomar as providências cabíveis. Perfeito, secretário. Obrigada, então, pelas informações ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. A gente vai continuar, então, acompanhando tudo aqui, Almirante Tamandaré. Desde a manhã nós estamos aqui, daqui a pouco tem uma reportagem completa mostrando todo esse trabalho em colégio, que ficou alagado, nas casas, moradores, ruas. E vamos dar um pulinho também agora, Luciana, doutora Márcia, para a rodovia, para entender o que está acontecendo de fato lá, essa informação de um protesto que estaria trancando a rua por conta também desses alagamentos na cidade. Volto com vocês. Combinado, Beatriz. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho ela vai até a rodovia dos minérios.